Pra você que não me segue no Insta, mano, corre lá, ó, meu Instagram é esse, JuniorSTY__, mano, corre lá, passa lá, vamos bater 40k, mano, falta pouquinho, ó, só dá ali, mano, ó, vai ter um botãozinho aqui escrito seguir, aperta seguir, e é isso, mano, ó, vai lá na minha última foto, ó, é essa aqui, ó, vai lá, vamos bater um K de curtida lá, ó, comenta muito, comenta que veio pelo vídeo, ó, muitos comentários, muitos comentários, e eu vou tá curtindo o seu perfil e vou tá seguindo, demorou, mano? Então vai lá, que dá pra você me mandar mensagenzinha aqui também, ó, vai ter a opção de seguir aqui, aperta seguir, fala que veio pelo vídeo, mano, ó, e é isso, só tem esse perfil, mano, JuniorSTY__, corre lá, mano, já vai, já, aqui tem tudo que eu posto aqui, mano, postei perguntinha, postei festival noturno pra vocês aí, ó, 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 muita coisa, ó, ó, dia a dia aí, ó, esquece, vai lá e manda essa perguntinha pra mim também, ó, vou tá respondendo aqui, ó, mandem aí, esqueça, Passa lá que vai cair um pipa na sua casa O que você acha que ganha, Rogério? Fala a verdade, fala a verdade O que você acha que ganha, Rogério? É o Petsu, o Petsu, o Petsu ganha? Mano, o Petsu hoje vai pro X1, rapaziada Ele tá com o Peixão Rosa E vai com a tecnologia da Peppa Pig também, João Eu acho que é o Petsu, é o Petsu O Petsu ganha? Será, João? Eu vou no Petsu Você vai no quem, Joãozinho? Por que você tava, você não podia sair esses dientes? Eu não tinha que fechir o carro, porque eu saí, ó Eu vou no cartigo Meu rojadão Ah, posso contar? É É, 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 é Bora, faz, faz Hã? 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 É sério mesmo? Hã? Hã? Ô, meu Deus, meu Deus Os cara tava de cartiga até aprender a ler Hã? 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 dos cara que fica soletrando lá ao contrário os meninos lá são bem novos da idade de vocês e eles contam a história lá eles aprenderam ali tipo um ano e meio dois anos já sabia ali já pega a visão hoje o joãozinho tem 10 anos já mas é o seguinte então tá tudo certo então né que tu vai com o peixão rosa tecnologia da pepapig combinando aí ó e você tá com a combinação perfeita se tomar ela vai ficar aqui ó e o safado tá com bem de tubarão atrás ó e quem ganhar aí ó vai desafiar o próximo aí demorou e só os caras assim caramba eu vou gerando o vento já sei que não sabe pinar eu sei a pena aprende a empinar já aprende a prender um peixinho ali no saco ali já vai arrumando então é aqui tem um saco de pipa aqui rapaziada mas vai rolar não calma aí que eu vou dividir igual eu fiz com os caras ó o teca daqui na casa do bruno não golpes com o rogerinho oi joãozinho dá um pedaço aí joãozinho eu sei que você não quer pilão tá bom tá bom vai lá vai lá e aí quem você acha que ganha nesse aqui mano pete-se luquinhas pete-se ah não aposta mais no luquinhas não mas ele vai botar a rosa na frente mas ele tá muito velha tá muito velha eu não gosto de piquei no rãozinho Eduardo lembro e que eu acho aí calma aí já era rapaziada vamos subir aqui ó quando você for laçar eu te dou seu cançal então é isso ó vamos subir o do luquinhas subiu do peste e já a gente volta mano coisa rápida quando é o eduardo e o luquinhas saindo da porra luquinhas e pete o eduardo e o luquinhas já foi não o eduardo e o peste não tio eduardo tá morrendo vamos subir aqui já eu volto rapaziada o luquinhas falou que quer tirar pra ver quem vai daqui quem vai de lá se ferrou eu fiz assim ó eu fiz assim pete você é safado rapaziada ó pete você vai ter que ir de lá infelizmente então é isso sobe o do luquinhas aí ô Rogério daqui João faz a boa então é isso rapaziada vamos subir aqui não essa tá chave tá rapidinho ó rapidinho ó Rogério rapidinho ó a rabiola carioquinha ó aí ó rapidinho ó vai lá ô pete vai debaixo lá vai debaixo lá qual e eu não te dou não então eu posso laçar por quem não tomar ela hã posso laçar por quem não tomar ela demorou ae tomaram com outras coisas pra me guardar agora olha lá o pete já tá subindo dele lá de baixo aí vai o luquinhas ganha e o pete agora tá com joelho Rogério ô Joãozinho cheio das balas ainda regulando mano já colocou de novo eu tinha arrumado o bagulho o que é que leva aí João daí rapaziada do pete já tá no alto mano deixa subir Rogério deixa subir Rogério deixa descarregar rapaziada vamos ver se vai ganhar esse relo comenta muito aí só bora próximo relo vai ser de muxa oi calma deixa o pete descarregar vai descarregar mais pete não é pra cortar os moleque não pode valendo rapaziada ó o luquinhas ó o luquinhas mano tá postando o luquinhas pete é bom mas o luquinhas também é bom João próximo relo vai ser de muxa demorou? muxões mocheira mas ele tá bom hoje tô sentindo que ele tá bom hoje ó vai jogar pra cortar puxa o luquinhas puxa o luquinhas ixi pete você só rabiola mano pete não vai rabiola não viado vai rascar as pipas agora tá na linha descarrega 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 luquinhas pra pegar ali ó descarrega puxa pete puxa pete carrega então pete pro luquinhas puxar puxa luquinhas puxa luquinhas é aqui aqui olha ele correu cortou 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 sua cara aí saiu caramba os caranguiçou tudo aqui calma aí vou desenroscar rapaziada tivemos que pegar o do do gordinho pra ir pro alto pode ir pode ir pra ir pro relo pra ir pro alto balançando baixo mano o cara afundou o bagulho mano você tomou? oxi jão credo ô pete você nem cortou viado como é que corta sem entrar na linha? hein jão como é que corta sem entrar na linha? jão jão você só passou viado desde que desceu ele já caiu viado você caiu ali no brunão ali? vê ali caiu no brunão ali caramba mas esse aí tá como hein? tá responsa isso aí é louco mas também fica a melhor combinação o cara tá jão peixão rosa tecnologia dá pra ir pra pig o bagulho é louco mano mas ó quem que você vai desafiar no próximo relo jão? tá ligado que o próximo relo vai ser de murchão né? vou pegar o mais top lá ó ô Petra quem é que você vai desafiar Petra? escolhe um aí vai desafiar o Rogério? vai mesmo? vai mesmo então tá desafiado rapaziada ó vou pegar vou pegar dois murchabala lá demorou guarda essa peixinha pra você dois murchão dos top lá vou escolher um desenho brabo lá pra vocês e vamos ver quem vai cortar demorou essa peixinha é sua então é isso mano ó deixa muito like nesse vídeo se inscreve aqui se limpa fortalecer segue eu no insta lá que? que? logo se queria cortar o peito como aonde? lá no ponto? ei jão você quer que eu corte o peito como? tava saindo pra Itapuá ei jão você queria que eu corte o peito como? puxando, jogando do jeito que você achar que você vai cortar então é isso mano ela foi comprar um ferro lá pra passar roupa deixa muito like se inscreve aqui se limpa fortalecer segue eu no insta lá e é não tá me junto peixe uma aí o peixe tá feio tá não jão e é não estamos juntos forte abraço e falou falou